Lema pra você fazer sucesso, crescer na internet, é esse aqui ó Ser útil, deixa rastro, beleza? Ser útil, deixa rastro O teu conteúdo precisa ser útil, o que você fala precisa ser útil Toda vez que você aparecer pras pessoas, apareça pensando nisso Eu preciso ser útil Por exemplo, você tá me ouvindo agora nesse momento desse vídeo E eu espero que esses minutos que a gente tá gastando aqui Sejam preciosos pra você e eu seja útil, eu consiga te ensinar algo Então como é que tu é útil no conteúdo? Você fala de algo que a pessoa pode executar na vida dela imediatamente Esse é o único jeito de fazer conteúdo? Não Mas você pode começar só pensando nisso Quer saber? Eu vou contar pras pessoas o que eu tô fazendo na minha vida e que tá dando certo Então eu tô lendo o livro e pra eu decorar o livro eu faço assim Eu grifo aqui, depois eu faço um resumo do livro, depois eu gravo e me ouço Tô gerando um exemplo aqui, entendeu? Então começa a pensar que tá fazendo a tua vida Tá, o que eu tô fazendo pra acordar cedo? Aí eu pego meu celular e largo lá no banheiro Eu toco o alarme, eu sou obrigado a levantar da cama E eu já vou lá Do lado do celular já tá a roupa da academia Eu já visto a roupa da academia Pum, vou pra academia Não sei Começa a olhar pra sua vida e só contar o que você tá fazendo e como Ó, eu tô fazendo isso desse jeito Pega essas coisas bem práticas, bem concretas E explica Ó, tá lá, eu odeio lavar louça Aí eu começo a lavar louça, o que eu faço? Cara, eu boto uma aula Bum, deixo lá uma aula rolando Enquanto eu tô lavando louça A aula que eu tô vendo é tão maneira Ontem mesmo eu tava vendo uma aula tão maneira Que eu nem vi Cala, eu lavei tudo a louça numa boa E ainda fiquei parado lá depois assim Assistindo a aula, tá ligado? Vendo no celular a aula Porque tava muito massa Então eu não vi o tempo passar Por que tu não experimento fazer isso? Tu pega uma atividade que tu não gosta E bota algo que tu gosta pra fazer ao mesmo tempo E aí você vê o que acontece Isso é só um exemplo que eu tô te dando De como você pode fazer Então você pode fazer isso a partir de agora O tempo inteiro E você vai começar a ser útil pras pessoas Ah, mas é o melhor conteúdo? Não sei É o conteúdo mais valorizado? Sei lá É o conteúdo que mais vai me dar seguidores? É, provavelmente não Só que se ele for útil Quem acompanhar aquele conteúdo E colocar em prática Vai falar Opa Você me ajuda Vou continuar te seguindo Quero ver o que mais tu tem pra me ensinar Então eu tô tentando aqui todo dia Te ensinar alguma coisa útil Tô tentando ser útil pra você Porque enquanto eu for útil pra você Faz sentido que você me acompanhe Por quê? Porque eu tô ajudando teu tempo a ser bem utilizado Pra que a tua vida melhore Depois que você sair desse vídeo Agora Se eu tô aqui Ah, não vou fazer um conteúdo legalzinho Aqui, sei lá o que Vai contar umas piadas E não for útil pra você Você vai ver dois, três vídeos E vai embora Tá? E aí tá certo Tem que ir embora mesmo Se não tiver sendo útil esse negócio Tu vai Pô, vai viver tua vida Entendeu? Vai fazer tuas coisas Você não precisa ficar aqui Então Se você for com esse lema Cara Eu vou ser útil pras pessoas Eu vou falar E eu vou ser útil como? Falando Do que eu faço E Se eu não faço nada de interessante Começa a fazer Só começar a fazer Bota uns desafios pra si mesmo Quer saber? Eu vou começar a ler todo dia E eu vou começar a contar pras pessoas Como é que tá sendo esse processo Fim Pronto Tu começou A fazer algo Que um monte de gente quer fazer Que é conseguir ler Você conta como é que você tá fazendo Pronto Você está sendo útil E agora o teu conteúdo é interessante E agora eu quero saber mais E agora eu quero te acompanhar Então Olha que coisa doida Pra você ser útil pros outros Você vai ser obrigado a melhorar a sua vida Então você olha pra sua vida E fala O que eu faço da hora que eu acordo Até a hora que eu durmo Mas tu começa a pensar Eu acordo Escovo o dente O que eu posso incluir E como que eu vou incluir essas coisas Eu vou contando pras pessoas Como é que tá acontecendo O que eu faço no trabalho Pra lidar com meus colegas Pra lidar com os caras que eu mando Os caras que me mandam em mim Como é que eu faço pra trabalhar mais rápido Tu começa a pensar na tua vida E só descrever pras pessoas Como você faz Como, 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 como Então como é assim Eu sento aqui Eu dou play na câmera Eu gravo o vídeo Esse vídeo aqui Eu não gravo aqui no celular Ele tá sendo gravado no meu computador Que tá aqui Eu tô olhando pra mim agora Nesse momento Então eu gravo no meu computador A hora que eu terminar de gravar Eu aperto o botão Interromper gravação Eu pego o arquivo Mudo o nome dele Subo no drive E aviso o editor Editor Vídeo tal No drive Fim Pronto Acabei de te ensinar Como eu faço algo É assim que tu ensina as pessoas Tu fala isso Literalmente Tu fala O passo a passo A sequência de ações Do que você faz E aí você começa a ser útil pra elas Elas vão começar a te acompanhar E provavelmente Vão começar a curtir O teu conteúdo E você vai começar a ter cliente Assim Porque quando você é útil As pessoas querem Continuar aprendendo com você Então elas vão te dar Algum troca Primeiro Elas te dão o tempo Tu tá me dando o teu tempo Em troca Assistindo esse vídeo Eu agradeço muito Muito obrigado Depois elas dão Algumas delas vão dar o dinheiro Porque elas querem mais Elas querem mais fundo Elas querem mais acompanhamento Elas querem mais proximidade Beleza? Então faça isso Seu útil Deixa rastro Beleza? Se você curtiu Deixa um comentário aí Me fala o que você quer Que eu traga aqui no canal Que tipo de vídeo Bota tema aí O que você quer Título O que você quer ver aqui Beleza? Tamo junto Um grande abraço Até a próxima Título